Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo desprazer Com nascer um convívio apenas Da vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revenqueados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Vão em busca de nova alegria A música tocada no tom de Fá Maior Original do Porca Veia Tem várias regravações Mas vamos na original aqui Que é a mais conhecida aqui E mais tranquila aqui Ok? Então vamos à videoaula de hoje Então a videoaula desta música Feita aqui no tom de Fá Maior Original do Porca Veia Ela começa aqui Uma parte em terço Uma parte oitavada Começa essas teclas aqui O Fá com o Lá No caso aqui Vou tocar ela bem lentinho Pra poder pegar legal Deixa ela fazer isso aqui Vai rapidinho Aí continua Aqui dá pra fazer Se dá pra fazer sim Dá pra fazer duplo Fazer duplo que fica melhor Aí repete essa parte nova É igual Bem simples Lá no meio Vai ter na segunda introdução Vai ter uma introdução Um pouco diferente Que faz assim Olha o que ela faz Ela faz isso aqui Faz rapidinho Começa aqui Usando si bemol Dó E volta Volta de novo Terceira vez ele vai aqui Daí Continuando ele vai E agora vai continuar A mesma parte de antes Então eu vou fazer Então eu vou fazer a lag Agora a inteira Um pouquinho mais lenta Pra você ver Essa parte aqui Mais enroladinha E aí vai Aí vai né A mão esquerda Dá pra ver a linha Pelo videoaula Dá pra vocês ver As trocas Começando aqui pelo Fá Foi pro Dó Simão Aqui não tá Volta pro Fá aqui Dó Agora faz a repetição Fica em Fá Tem versões um pouco diferente Dos Serranos Tem outras versões Do Porca Veia também Tem regravações dele mesmo Que muda as vezes Os detalhezinhos aqui Mas coisinhas poucas Eu puxei mais aqui O estilo Original da música Então é mais ou menos Isso aí Ok? Então esta é a videoaula De hoje